Olá! O vídeo de hoje é sobre os cadernos de Mount Laurids Bridge, de Rainer Maria Hilke. Bom, eu ganhei esse livro da Kelly, querida. A Kelly tem um perfil no Instagram chamado Incompletudes, que é muito bom, e a gente se conhece há bastante tempo na internet. Ela me deu esse livro em 2015, e a história é muito engraçada. Ela gosta muito do livro, e ela disse uma vez que ela viu, ela passou em algum lugar e tinha uma banca com uma pilha desse livro a 5 reais, né? Cada livro a 5 reais. E ela ficou assim, meio horrorizada. Meu Deus, esse livro é maravilhoso! Sim, quase de graça. Comprou a pilha de livros, e depois deu para os amigos que mostraram interesse, eu mostrei interesse. E então, foi assim que eu acabei ganhando. Foi em 2015 isso. E eu me interessei porque eu já tinha lido um outro livrinho do Hilke, que eu gosto muito e tenho muito carinho, que é o Cartas a um jovem poeta. Então, Kelly, muito obrigada. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem, porque é ótimo, ela fala de livros, ela é muito boa. Bom, o Hilke foi um autor de língua alemã, nascido em Praga. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1926, bem novinho. E o Hilke é muito conhecido pelas poesias, né? Ele foi um poeta muito elogiado. E esse é o principal livro de prosa dele. Esse é um livro de 1910 e é o sexto livro dele. Esse livro tem um quê, assim, de autobiográfico? Porque o personagem Malte tem muitas semelhanças com o próprio autor, que eu vou comentando ao longo da resenha. Esse livro, ele parece um monólogo, né? Ele é como se fossem mesmo as anotações desse personagem Malte, que é um jovem dinamarquês. O Malte tem 28 anos e está em Paris. E ele começa a fazer uma série de reflexões sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a vida de modo geral, sobre o ser humano. E ele decide que é preciso escrever. Escrever, para ele, então, é uma ação. É uma ação necessária para entender certas coisas. Então, o livro, ele tem um caráter de monólogo, porque é, basicamente, Malte refletindo, Malte lembrando das coisas, Malte comentando coisas. Esse livro, ele não tem um fio narrativo normal, ele não tem um enredo, ele são só reflexões e memórias. E, por conta disso, esse livro é considerado o primeiro livro moderno em língua alemã. Então, assim, é um livro importante para a literatura de língua alemã. Porque ele é muito fragmentado, ele é um pouco caótico, não existe muita conexão lógica entre as coisas. Quer dizer, existe, mas ela é muito subjetiva, ela é muito abstrata, ela é muito caótica. De uma certa forma, é como se fosse colagens, ainda que ele volte nos mesmos temas, não existe um fio, assim, que ligue no sentido do enredo. Porque o livro, em grande medida, lembra memórias involuntárias. Ele vai refletindo muito a partir de certas memórias que ele precisa, de certas rememorações que ele precisa fazer. O Malte está em Paris meio mal. Ele dá a entender que a Paris dele não é uma Paris linda, maravilhosa, idílica. Ele está vivendo ali os efeitos das novas tecnologias da modernidade. Esse livro, como eu falei, é de 1910. Uma das influências é o Baudelaire. O Baudelaire está citado aqui, inclusive, em um poema famoso dele chamado Uma Carniça. E ele vai falar dessa Paris que é caótica, que é suja, que é fétida, onde as pessoas são doentes, onde elas estão capengando pela rua de doença, onde as pessoas morrem muito. E o Malte também parece não estar muito bem. Ele fala que em Paris ele tem muito medo, ele fica muito sozinho, que a cidade já mudou muito dele, que ele também está doente. Ele se refere à doença dele como uma coisa grande e dá a entender que é alguma coisa psicológica ou psiquiátrica. Por que dá a entender? Porque o livro tem todo um caráter surreal. O livro tem umas coisas fantásticas. e todas essas coisas meio surreais, meio fantásticas, elas são simbólicas, simbólicas no sentido psicanalítico. Então, ele fala de como ele tem essa coisa grande, ele dá a entender que em um determinado momento ele faz eletrochoque. E ele, inclusive, tem uma experiência surreal num hospital. Então, a gente fica suspeitando que é algo de cabeça que ele tem. E a vida dele em Paris tem esse contraste muito grande com a infância dele na Dinamarca, porque na Dinamarca ele era de uma família nobre, ele morava nos palacetes e tal, convivia com gente nobre. E em Paris ele está sempre com a roupa um pouco gasta, sozinho, convivendo já com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais doentes. Daí o Malt começa a fazer uma série de reflexões sobre a massificação da vida. Sobre como tudo está muito padronizado. e de como, na verdade, ele não sabe exatamente ainda se isso é ruim, mas ele percebe que é estranho. E em contraposição com as memórias de infância, ele percebe que no passado, na Dinamarca, lá onde ele vivia, as coisas eram diferentes. Que a morte era uma coisa muito pessoal, é quase como se a pessoa nascesse com a sua morte. Ele tem essa imagem. E assim, o Huck é poeta, então o texto é maravilhoso, o texto é lindo, né? Ele não usa prosa poética, assim, a maneira do Guimarães Rosa ou Walter Ogumãe, ele usa um texto mais tradicional, porém é um texto lindo, ele cria imagens lindas. E aí a gente vê aqui como o lado poeta do Rio que influenciou nessa narrativa. Então, o livro tem muito marcadamente esse caráter psicanalítico e o caráter filosófico, um caráter filosófico muito existencialista, né? E o livro, em vários momentos, me lembrou as reflexões do Camus, porque ele vai falar muito aqui nesse livro sobre a solidão existencial do homem, ele vai falar muito sobre o amor, sobre o poder que o amor dá para a pessoa que ama, como é só assim que ela transcende, e de como a pessoa amada, de certa forma, se sente um pouco limitada. Ele vai fazer reflexões sobre o tempo dele, ou seja, sobre a era moderna, vai fazer muitas reflexões sobre a morte, né? O livro começa com reflexões sobre a morte, tudo que ele vai falar depois volta para o tema da morte. E ele vai falar de Deus, né? O Rio, que é um poeta famoso por tratar da questão de Deus, da presença, ausência de Deus, da perda de Deus, e essa reflexão está nesse livro também. Então, o livro tem pesado esse caráter existencialista, e também o psicanalítico. O livro não tem divisão de capítulos, ele tem uma divisão meio fragmentária por uns espaços, e esses espaços é que marcam um pouco a transição de tema, mas você consegue pegar três grandes caminhos do romance, vamos dizer assim, três grandes momentos do caminho. O primeiro momento é esse presente do Malte em Paris, dele falando do mal-estar dele em Paris, e dessa massificação da modernidade em Paris, que é algo que ele parece criticar até a partir dessa leitura de Baudelaire. Uma palavra que perpassa o livro todo é estranho. Ele se sente estranho, ele se sente estrangeiro. Ele é estrangeiro em Paris, e ele sente estranhamento em Paris. Daí, quando ele começa a lembrar da sua origem, da sua família, e isso é um movimento muito comum com quem está no estrangeiro, com quem está nessa situação de estrangeiro, ele descobre que já na infância dele, na família dele, ele se sentiu um estranho. Então, ele vai falar do estranhamento dele, de um sentimento também, meio que fora do lugar, na família dele. Então, essa reflexão toda vai perpassar. Mas depois desse momento dele de estranhamento, mal-estar em Paris, ele começa a falar de memórias da infância. Então, ele vai falar muito da morte na Dinamarca, na família dele. Ele vai falar da relação dele com as pessoas, de como, por exemplo, a relação com os homens era muito fria e distanciada, com o pai, com o avô, e como os momentos dele mais íntimos e criativos estavam ligados à presença de mulheres. E o interessante, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro, é que a vida do Malte é toda marcada por mulheres. Então, na história dele, ele é marcado pela relação com a mãe, com a governanta, que ele chama de Mademoiselle, e com uma amiga mais velha, com quem parece que ele tem um interesse amoroso, que ele chama de Abelone. Além disso, o Malte também se refere muito a escritoras, porque a terceira parte desse livro, o terceiro momento desse livro é Malte comentando suas leituras. Então, esse é um livro, vamos dizer assim, de autoconhecimento ou de descoberta de si mesmo, já que ele se sente um estranho, um estranho na própria vida, um estranho país. E ele faz com esses momentos. Ele descreve o presente dele, depois ele volta para a infância dele, depois ele começa a comentar o que ele leu. Tem um caráter duplo nos comentários de leitura do Malte, porque ao mesmo tempo que ele parece estar querendo dar uns conselhos para o leitor, ele de uma certa forma está fazendo uma... Ele está usando as leituras dele como um apoio para esse movimento de autodescoberta ou de autoanálise. E a gente percebe isso porque as histórias que ele conta têm a ver com a história dele, de uma certa forma. Então, tem uma principal história das leituras dele que ele conta é a de um falso czar, na Rússia. E ele, de uma certa forma, se você para para prestar atenção no que ele falou da vida dele, do que ele está falando da vida desse falso czar, tem alguma relação. E é uma relação, assim, de desenraizamento, vamos dizer assim, de não pertencer a lugar nenhum, enfim. E essas leituras que o Malte faz, elas não são só literárias. Elas têm um caráter, assim, de leitura histórica e de leitura epistolar. Então, ele vai falar muito de história da França e da Rússia. E nessa leitura epistolar, nessa leitura das cartas, é que ele vai falar, então, das autoras. E aí, ele vai falar de uma autora chamada Betina, que eu não sei se existe ou se é um livro inventado, mas ele vai falar das cartas de amor da Betina e de como a Betina se aproxima da verdadeira poesia, porque esse também é um grande tema filosófico do livro, né? O que é fazer a verdadeira poesia, o que é necessário para fazer a verdadeira poesia. Ele vai citar a Heloísa do casal medieval Abelardo e Heloísa, então, ele vai citar as cartas de Heloísa. Ele vai citar a religiosa portuguesa, que tem também essas cartas famosas, que teria sido uma mulher que teria sido, não é, uma amante, que era um soldado, enfim. E ele vai citar a Mariana Alcanforado. Então, ele vai citar todas essas mulheres como tendo uma certa importância para a sua formação. E o Malte faz uma reflexão muito interessante sobre o amor e sobre a diferença dos homens e das mulheres, né? Eu gosto muito desse momento da reflexão dele, porque ele vai dizer que durante muito tempo o amar coube somente a mulher. A mulher fazia o amor pelas duas partes, né? Ela que... Todo o trabalho sentimental de um relacionamento coube a mulher sozinha. E ele começa a dizer que a mulher está ficando um pouco cansada e que já não é hora, né? Dos homens tomarem a frente nesse sentido. Agora que tanta coisa está mudando, elas querem mudar. Estão muito próximas de desistirem de si e de pensarem em si mesmos como os homens poderiam falar delas quando não estão presentes. Isso lhes parece um progresso. Estão quase convencidas de que se deve buscar um prazer e outro, e outro, e outro prazer sempre mais forte. A vida consiste nisso se não a queremos desperdiçar totalmente. Já começaram a olhar em torno e a procurar elas, cuja força sempre fora, serem encontradas. Acho que isso acontece porque estão cansadas. Por séculos a fios foram elas que cumpriram todo o amor, sempre recitaram as duas partes do diálogo, pois o homem apenas repetia e mal. E lhes tornava difícil a aprendizagem com sua distração, com sua negligência, com seu ciúme, que também era uma espécie de negligência. E apesar disso, elas aguentaram dia e noite, crescendo em amor e sofrimento. E dentre elas, sob a pressão de intermináveis dores, emergiram as poderosas amantes, que enquanto o chamavam, superavam seu homem, cresciam e se elevavam acima dele, quando não regressavam como Gaspar à estampa ou à portuguesa, que não desistiram até que seu tormento se transformou num áspero e gélido esplendor, que nada mais podia deter. Mas agora que tantas coisas estão mudando, não será nossa vez de nos transformarmos também? Não podemos tentar evoluir um pouco e gradualmente assumir nossa parte no ofício de amar? Sempre nos pouparam esse esforço e aos poucos ele se perdeu por entre nossas distrações, como por vezes da gaveta de brinquedos de uma criança sai um pedaço de renda autêntica que lhe dá alegria e depois já não a alegra mais e por fim acaba entre as coisas quebradas ou desmontadas, pior que todas elas. ficamos estragados pelo prazer fácil como todos os diletantes, mas temos fama de mestres. Como seria se desprezássemos nossos sucessos e começássemos a aprender bem do começo o ofício de amar que sempre foi feito por nós? E se nos tornássemos aprendizes agora que tanta coisa está mudando? As Reflexões do Malt tem muito um caráter de memórias involuntárias e é por isso que ele me soa muito psicanalítico e não só por isso mas também por isso e nesse sentido ele antecipa o Proust porque esse livro é anterior à série do Proust o Em Busca do Tempo Perdido mas ele usa essa questão da memória involuntária do mesmo modo que o Proust usa lá. A questão psicanalítica também se verifica na valorização da infância das memórias da infância no caráter simbólico das imagens fantásticas das imagens surreais e nessa infância do Malt a gente consegue reconhecer vários momentos de formação a gente consegue perceber o complexo de édipo a gente consegue perceber momentos de castração a gente consegue perceber a descoberta da sexualidade então assim o livro ele me pareceu um livro de grande interesse para quem é da psicanálise porque ele trabalha bastante com isso e eu li que as primeiras teses da psicanálise eram um interesse para o para o Hilke então é uma das influências para a escrita desse livro enquanto numa sufocação crescente e imensurável eu lutava para me libertar daquela fantasia não sei como o espelho me obrigava a olhar para ele ditando-me uma imagem não uma realidade uma realidade estranha inconcebível monstruosa que se entranhava em mim contra a minha vontade pois agora ela era mais forte eu era apenas o espelho citei aquele grande e terrível desconhecido diante de mim e pareceu-me horripilante estar a sós com ele e no instante em que pensei isso aconteceu o pior perdi a consciência simplesmente deixei de existir por um segundo tive uma indescritível dolorida e vã saudade de mim depois só o desconhecido ficou e nada existia além dele esse é um fragmento que eu gosto muito desses que é simbólico e que tem a ver com essa experiência de duplo e que eu achei bem interessante tem vários fragmentos desse tipo até alguns um pouco mais angustiantes mais perturbadores no momento em que ele está dizendo que é necessário para escrever um poema ele fala algumas coisas bem interessantes e eu vou ler um trechinho para vocês e também não basta ter recordações é preciso saber esquecê-las quando são muitas e ter a grande paciência de esperar que retornem por si pois as lembranças em si ainda não o são só quando se tornarem sangue em nós olhar e gesto sem nome não mais distinguíveis de nós mesmos só então pode acontecer que numa hora muito rara brote no meio delas a primeira palavra de um poema uma das reflexões existencialistas mais fortes que o Malt faz é se é possível a gente compartilhar as coisas a gente comunicar se a gente vive na incomunicabilidade ou se é possível partilhar trocar experiências e esse é um livro muito sobre experiências parece que é por isso que Malt está escrevendo porque ele precisa trocar compartilhar experiências ele precisa saber se isso é possível além disso ele reflete sobre como a vida das pessoas na era moderna é massificada até na morte como as pessoas morrem do mesmo jeito das mesmas maneiras nos hospitais nos sanatórios e ele vai falar também muito do medo da morte como esse medo da morte pode conduzir ao nada uma inação mas uma coisa muito bonita que ele diz é que uma das maneiras de melhor conhecer o mundo e de melhor conhecer as pessoas é amando é o amor pra ele o amor não é um filtro que torna as coisas mais bonitas mais belas mais palatáveis mas o amor é como se fosse uma lente é através dele que você vê as coisas com maior clareza maior realidade eu achei essa reflexão muito bonita embora eu deva dizer que esse não é um livro exatamente edificante não é aquele livro que você vai ler e vai aprender coisas bonitas coisas lindas ele é um livro de tomada de consciência assim como eu falei do A Queda do Camus ele é um livro sobre a clareza uma tentativa de maior clareza sobre a situação do homem então ele não é um livro que vai te dar respostas na verdade ele é um livro de muitos questionamentos e que vai convidar a reflexão sobre a sua situação o livro inclusive termina de modo bastante ambíguo porque eu acho que a intenção do Huck não era mesmo dar respostas mas era mostrar o assombro dele diante de um mundo como ele ele aqui tem até faz uma certa menção vamos dizer assim uma menção indireta no fim do livro ao que o Spinoza chama de amor intelectual de Deus e que na verdade o Spinoza não estava falando do Deus pessoal Deus cristão o Deus para Spinoza era uma outra coisa que se confundia com a realidade com a natureza e que seria uma espécie de conhecimento mais claro do funcionamento do mundo e também talvez um certo assombro diante desse conhecimento então é isso que eu digo gente o livro ele é profundamente filosófico e também é profundamente psicológico e é muito bonito é um livrinho muito curto ele tem 223 páginas é muito denso essa minha edição da Novo Século eu não sei se ela ainda está sendo comercializada como eu falei ganhei de presente mas eu vi na Amazon que vende uma edição da LPM e que é muito baratinho inclusive acho que é 14 reais uma coisa assim mas é um livro muito denso é desses livros fininhos mas muito densos eu quando fui estudar para fazer a resenha eu comecei a reler e eu fiquei impressionada com todas as reflexões profundas que ele vai fazer ao longo do livro elas começam já citadas bem no início do livro essas coisas você não tem como saber quando está lendo começando a ler o livro mas ele já joga ali os problemas principais bem no início esse livro é tão maravilhoso que eu vou ler alguns fragmentos que me marcaram mais e assim gente certamente esse livro já virou um dos favoritos uma das melhores leituras de 2017 eu vou encerrar então o vídeo com essas citações maravilhosas porque riu que lindo melhor pessoa há pouco ainda existias Betina compreendo-te acaso a terra não está quente de ti os pássaros não dão lugar para tua voz o orvalho é outro mas as estrelas ainda são aquelas das tuas noites ou o mundo todo não será teu pois quantas vezes o abrazaste no teu amor viste-o incendiar-se e consumir-se e em segredo o substituíste por outro quando todos dormiam estavas perfeitamente em harmonia com Deus quando cada manhã pedias a ele um mundo novo para que todos os que ele criara tivessem oportunidade de existir julgavas mesquinho poupar e remendar simplesmente gastavas e estendias as mãos querendo um novo mundo pois teu amor rivalizava com tudo isso bonito né bom como eu falei e muito especula-se de que tem algo de autobiográfico nesse livro porque vários interesses do Malte são interesses do Ryuk interesses em história da França em história da Rússia o interesse na poesia e o fato de ter morado por volta dessa idade 28 anos em Paris mas assim achei um livro delicioso como eu falei um livro denso um livro que chama reflexão eu fiquei pensando muita, muita coisa depois que eu li esse livro e eu recomendo muito mesmo junto com o livro do Camus A Queda e com A Montanha Mágica que eu finalmente terminei acho que foram os três livros mais difíceis que eu li esse ano mas um livro lindo também o texto do Ryuk é maravilhoso me recomendo demais então é isso gente me digam se vocês já leram esse livro ele me parece pouco conhecido aqui eu vejo pouca gente falando sobre ele beijos e até a próxima tchau